Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Henri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos e eu tô aqui pra falar sobre esse lindo calendário que já está à venda em todas as páginas da ONG, Facebook e Instagram. R$ 25,00, mas se você comprar um número grande, a gente dá um desconto. Você pode dar de presente pra todos os seus amigos de Natal, de Ano Novo. Ele é lindo, ele fala sobre os heróis vira-latas. Olha que coisa mais linda. Gente, entra lá nas páginas, colabora conosco e nos ajudem a cuidar dos 500 peludos da ONG Paraíso dos Focinhos. Muito obrigada.